Uma vez que eu entrei no canal do Submundo Intelectual, ele tava explicando... Submundo Intelectual é estranhíssimo também, de vez em quando, com esse papo de MG e tal. Ele tava explicando a diferença do Shad pro Super Shad e o Tyrese. Aí eu, caralho, que diabo é essa porra? Aí ele, não, aí ele, não, eu entendo dessa porra de Shad. Giga Shad, é, Giga Shad. Não, eu entendo, não, o Super Shad é o cara branco, com traços finos, até 1,85m, 1,86m. 80, é 85kg de pura massa muscular, olhos verdes ou azul, com barba cerrada e o caralho, que porra é essa, o Submundo? Aí ele tem o Giga Shad, que é 1,85m, ou 87 pra cima, até 1,95m, se não vira o tropeço. Com, é, 95 de bíceps, tríceps, 105, fórceps, e o caralho... É, aí o caralho, e os caras, e os caras, e os caras do chat se... E o Tyrese, e o Tyrese? Aí o Tyrese é o Giga Shad, negão, rasgado, estilo Niganu. Aí o Tyrese, ele pode passar, ele de 1,95m pra cima, e negão. Aí os caras querendo entender qual era a diferença do Giga Shad pro Black Shad, pro Tyrese... E o caralho, e os caras falando assim, a Jeba, quem tem a maior Jeba? Aí o Submundo, essa informação é só pra membros, é o curso da Redpill aqui embaixo, aí os caras, pá, comprando o curso da Redpill, pra saber o tamanho da Jeba do Giga Shad, e do Black Tyrese. Caralho, pica, os caras são foda. Aí ele foi falar da mulher, que é a Stace, e a Stace? Aí os caras, não, a Stace a gente não quer saber não. Aí não, porque a Stace é, é, branquinha, olhinho azul, cabelinho, nós ficamos... Não, 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 não. Que Stace é o caralho, filho? Fala mais do Giga Shad. Tem Giga Shad de ter peito peludo, peito depilado. Pode Giga Shad de peito depilado? Doideira, mano, é doideira, é muito bom, é muito bom. Volta, fala isso, mas ele é Redpill e não sabe. É só ver os vídeos dele falando sobre as minas do Zé Draguinha. A gente tem que conversar lá no canal pra eu entender essa porra. Do Blackpill, do Redpill, do Tyrese. Essa porra do Tyrese é estranhíssima do público. E aí E aí E aí E aí E aí